Você sabe mesmo falar a sua idade em francês e falar a sua data de nascimento? Então, eu quero ver! Eu sou Elisa do Avec Elisa e eu estou aqui para ativar o seu francês. Alors, on y va? Eu não sei se você sabe, mas em francês, quando você quer falar a sua data de aniversário ou quando você quer falar a sua idade, tem algumas particularidades que você precisa saber para dominar a língua francesa. Primeiro, para falar a idade em francês, a gente sempre fala com o verbo avoir, que significa ter. Ou seja, eu não posso falar assim, eu estou com 31 anos. Eu tenho que falar, eu tenho 31 anos, em qualquer tipo de situação. Então, você nunca vai usar o verbo être, está proibido. Para usar o verbo avoir, eu vou falar, j'ai 31 ans, il a 17 ans, nous avons 30 ans, ils ont 50 ans, Ela, 18 ans, vous avez 25 ans. Pronto! Então, você já entendeu que você vai usar o verbo avoir. Ah, Elisa, mas e se eu quero falar que eu tinha tal idade? Daí você vai falar, j'avais 50 ans, j'avais 3 ans, tu avais 5 ans, e por aí vai. Então, é só você saber que você sempre vai falar a idade com um detalhe que eu não sei se você percebeu. Eu sempre uso a palavra anos no final. Então, eu vou falar sempre ans, ans. Como eu faço esse som? Esse som é o som da batata quente. O que é isso? É quando você imagina que você está com uma batatinha quente na boca. Você não quer queimar o céu da sua boca. Então, apesar da palavra se escrever A-N-S, você não vai pronunciar esse S no final e vai apenas fazer esse som anasalado, abrindo um espaço bem arredondado dentro da boca, como se você não quisesse que a língua encoste no céu da boca. Fica, então, on, on, on. Não tenha medo de fazer cara de besta, porque como é a primeira vez, ou segunda, ou poucas vezes que você está fazendo esse som, talvez você se sinta um pouco estranho ou estranha na hora de fazer. Mas bora fazer, porque é só assim que você ativa o seu francês. Então, já entendemos que a gente sempre vai usar o verbo avoir, a sua idade e a palavra on. Para a gente terminar a nossa ativação de hoje, não esqueça que quando você vai falar a sua data de nascimento, também temos algumas particularidades. Por exemplo, eu diria, je suis né, le 23 de janvier 1989. Je suis né, le 23 de janvier 1989. Aqui a gente já pode observar que eu uso, je suis né, eu nasci. Le, a gente usa aqui um artigo, em português isso não existe, mas em francês é sempre assim. Le 23 de janvier. Entre o número do mês, do dia do mês, e o mês não tem nada em francês. Então, não é para você falar 23 de janvier, é 23 janvier. E novamente, direto, você vai falar o ano, 1989. E aí, qual é a sua data de nascimento? Que letra date de naissance? Escreva aqui embaixo nos comentários, escreva no seu caderno, repita comigo. Je suis né, le... E aí, o número do dia, do mês, do ano que você nasceu. D'accord? Merci beaucoup! E à la prochaine! Tchau, tchau! 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 Tchau!